Abertura Olá, noivinhos e noivinhas! E noivinhos, é para os dois! Os conceitos que hoje trazemos no dia C, o programa que dá as melhores sugestões para o dia do vosso casamento, onde têm que estar perfeitos, lindos, maravilhosos e... belos! É por isso que é que convidámos a Laskin, que está na nossa plataforma, no distrito de Lisboa e de Leiria, porque têm duas clínicas de beleza, de estética, e é o que vocês precisam no vosso casamento, não é? Diana Paixão, belo nome, Diana, belo nome! Então, as vossas clínicas, tudo começou porque um dia foi fazer a sua depilação a laser, que é daquelas de pessoas práticas, que é, não tenho depois que lá voltar, levam tempinhos. Exatamente, é mais rápido. Mas não gostou, nem até sabe porquê que não gostou, decidiu, já que não me fazem o serviço como deve ser, vou eu arranjar o serviço como deve ser aos outros, não é? Exatamente, foi essa a ideia. E é uma coisa ótima para recomendar aos noivos e às noivas. Exatamente, porque eles no dia do casamento também procuram ir todos belos para o casamento. Os homens já aderiram muito a isso também, certo? Os homens, sim, cada vez mais. A depilação a laser é feita, essencialmente, também no público masculino. Já não se justifica umas costas muito peludinhas nos homens, ou seja, ou seja, a noiva goste. Exatamente, mas não, cada vez mais também a mulher é mais exigente e também gosta cada vez menos dos pelos nos homens. Sim, a clínica Alaskin nasceu com esse propósito. Eu era cliente de clínicas, tanto na parte da depilação a laser, como na parte dos tratamentos médico-estéticos e sentia que nunca havia um acompanhamento ao tratamento. Eu era tratada apenas como um número. Checava à clínica, ninguém se preocupava se eu era atendida por uma pessoa, se no dia a seguir era atendida por outra, se havia muita rotatividade. É horrível disso. Exatamente, e eu sentia-me apenas mais um número ali dentro. E o que eu achei foi que, criando aqui uma clínica em que os clientes conseguissem ter um determinado tipo de acompanhamento, em que houvesse um acolhimento realmente primordial ao cliente, em que cada... Que eles sentissem especiais, não é? Exatamente. Não sentissem mais um, sentissem que eu tenho aqui qualquer coisa, seja lá o que for, para melhorar, e estão pessoas aqui empenhadas a fazer mais bonita, não é? Claro, houvesse uma proximidade com o cliente, o cliente sentir confiança no que está a fazer, porque hoje em dia estes tratamentos também requerem que os clientes estejam seguros, não são tratamentos que se façam sem qualquer tipo de segurança, sem qualquer tipo de informação, as pessoas procuram saber. E nós procuramos realmente aconselhá-las da melhor forma, ser uma clínica aberta para receber os clientes... Ou duas, neste caso. Duas. Abertas para receber os clientes, com o melhor que conseguimos. Temos na clínica técnicas com a mais variada experiência, com muita formação para... E muitas... Eu vi muitos tratamentos aqui variados. Sim, sim. Que dá para tratar a noiva, o noivo, a mãe da noiva... É verdade, é verdade. Porque isto tira aquelas coisas que a gente não gosta de ver nos feitos, especialmente num dia especial, que é aquela gordurinha à volta da cintura, homens e mulheres. No caso das mulheres, aquelas borrigas que eu chamo de gordurinha, nas costas também não fica nada bem. E um pelo menos não é tão simples assim. É verdade. No cerimónio, com o vestido, como deve ser tudo muito bem pensado, é melhor ir realmente... Nos trincos. Especialmente se não for um tratamento invasivo. Agora, mas mesmo que seja, neste caso não é. E é desses que nós vamos falar. Exatamente. Portanto, uma noiva chega lá e diz, o que é que eu posso melhorar para ficar ainda mais linda no dia do meu casamento? O que é que pode sugerir? O que nos acontece, muitas vezes, nesse caso das noivas, é que a noiva nos diz, Diana, eu não caibo no vestido. Eu cabia há dois meses e eu este mês já não caibo no vestido. Porque há a tendência de fazer uma dieta, mas depois com o nervoso, à aproximação da data, não é noizinhas? É, não temos esse cuidado. Pronto. E então o que nós fazemos realmente é um plano terapêutico, neste caso para uma lipoescultura abdominal. Também não invasiva. E sem dor. Não invasiva. E completamente em dor. Portanto, com técnicas, mas também com máquinas, com estética, equipamento. Nós temos um equipamento que permite realmente a eletroestimulação celular, que através dos princípios ativos utilizados, neste caso da lipoescultura serão um princípio ativo para a drenagem, vai proporcionar que a célula faça aquilo que tão bem faz. Ou seja, uma célula que já não se lembra, porque é o estilo de vida sedentário, estressante, por uma alimentação menos saudável, por... Por tudo e por nada. Exatamente. Ou mais pelo nada, porque não se ajuda, não é? Exatamente. Vamos nós autocurar a célula. Então vamos proporcionar que a célula se renove e que faça tão bem aquilo que ela saiba fazer. Neste caso, comece a drenar tudo aquilo que reteu à volta da cinturinha, que a gordilhinha vai então desaparecendo, assim como é antes. Mas, já vi aqui, que aumentam as maminhas e o rabiosco também. Também, também, também. Como é que isso vai? Porque também há noivas que querem um decote, levar um decote no dia do casamento. Uma prenda para a noite, não precisa também para o noite, não é? Exatamente. Estou pensando em tudo. Sim, é um tratamento que também aumenta e recupera a maminha. O que nós fazemos é, através também de um princípio ativo, que é um gel de silicone com 2% de silicone orgânico, vamos estimular a glândula mamária a que ela volta a crescer. Ela, por algum motivo, ficou atrofiada. E nós, com esta eletroestimulação e com este gel, vamos potenciar, então, que a célula volte ao seu normal desenvolvimento e que ajuda a maminha a crescer. Ah, a ver, eu nem sabia que isso existia. E reafirmar também, porque também há mulheres que, em vez de quererem o peitinho maior, querem o peito reafirmado, porque vai perdendo colagênio, elastina, cuidado. Tudo, é a gravidade que empurra tudo para baixo. Mas daí, pronto, há uma solução. E o rabiosco, como é que aumenta também? Também é o mesmo sistema, sim. Trabalhamos sempre com este equipamento e, neste caso, também é um princípio ativo de reafirmação, porque, às vezes, as pessoas têm o rabiosco, mas não se apercebem, porque ele não está reafirmado, não é? E também com os 2% de silicone. É assim que as pessoas ficam com o rabo triste. Ai, com o rabo triste. Que está mais cheio. Em vez de estar mais a revitar, já sabem, se é o vosso caso, eu sei que esta parece uma conversa de um bocadinho malucos, mas não é, isto é sobre o nosso corpo, é que há tratamentos que nos ajudam, outra vez, ao esplendor, não é? Exatamente. E agora, para ajudar outra vez, lembrei-me das mães. E, no caso das mães, as noivas, em princípio, não, mas as mães têm uma rugacita ou outra que querem ativar, não é? Exatamente. Também procedemos, exatamente, ao mesmo equipamento. E o que acontece, em vez de trabalharmos para uma lipoescultura, para uma drenagem, para um aumento de mama, trabalhamos para a firmeza, colagênia, elastina, devolver tudo isso à nossa pele. E como tem um tratamento personalizado? Deve ser festa. É muito engraçado, porque temos, realmente, percursos terapêuticos muito bem desenvolvidos. E o que nos acontece é que criamos também laços de proximidade com o cliente. O cliente sai dali, não é a mãe de uma noiva ou não é a noiva. O cliente sai dali, nós a sabermos qual é que é o nome, a interessar-nos, como é que correu no dia do casamento. Eu tive uma colaboradora que já foi convidada, exatamente, para o casamento. Porque ganham-se laços muito. Sim, porque conversa-se, não é, durante aquele tempo. Muito, ganham-se uma proximidade espetacular. E isto, realmente, é o conceito da Laskin. Estas proximidades que nós queremos com os clientes, esta vontade, é depois uma amizade, que, em vez de ser nossa cliente da clínica, é a nossa amiga do café. Sim. Pronto. E os noivos, queixam-se muito na depilação aléssara ou não? É sim. Devido, agora, ao novo sistema de arrefecimento que nós temos nas clínicas Laskin, apesar de o tratamento ser um tratamento que, antigamente, se dizia que era um tratamento muito doloroso, com este sistema de arrefecimento, nós vamos provocar o quê? Que, durante todo o tratamento, seja dirigido um ar frio para a zona a tratar e faz do tratamento um tratamento confortável. Por isso, eles já não são tão piegas como eles eram. Constipam, não o noivo, mas o pelo, e o pelo vai-se aqui, vai-se a vara, não é? Tira-se ali, nunca mais volta, não é? As noivas ficam numa felicidade e os noivos também. E as noivas também precisam de fazer essa depilação. Ah, e todos estes tratamentos não têm contraindicações, portanto, são tratamentos simples, o que antigamente se chamava de beleza e hoje se chama de estética. Exatamente. E são tratamentos de estética, não confundir com cirurgia plástica nem nada disso, não é? Não, não. Nós falamos aqui em tratamentos de medicina estética ou de estética avançada. Temos uma equipa médica sempre a dar suporte por trás destes tratamentos, portanto, isso também dá uma grande segurança, quer a nós, quer ao cliente. Qualquer dúvida que se tenha, existe alguém para falar, para esclarecer os clientes, para nos ajudar neste processo. Eu já estou com vontade de ir lá. Uma das clínicas é o petleiria, é? Uma clínica em Pombal, em Pombal, e outra em Otivelas, nas colinas do Cruzeiro. Estamos aqui perto. Vou lá, vou lá mesmo sem casar, não vou aumentar nada, mas vou ver o que eu quiser. Há uma coisa para pôr no sítio. Os produtos que usam são naturais? São 100% naturais, sim. E os pecs consoante, os clientes têm necessidade, porque elas vão tratar de uma coisa, e outros podem ter uma... Isso, pode fazer o pec da noiva com o noivo, ou da noiva com a mãe. Exatamente. Isso depois depende do número de pessoas também que nós tratamos. Lá está nesse caso dos casamentos, em vez de só ir a noiva, só ir o noivo, só ir a mãe da noiva. Pronto, são três pessoas que vão ali da mesma casa, não é? Realmente temos outro tipo de atenção com o cliente. A nível de pecs, lá está. Temos pecs de seis sessões, dez sessões, dependendo daquilo que precisamos tratar. Temos pecs individuais, que há pessoas que precisam só de uma ou outra sessão. Portanto, é adequado àquilo que a pessoa necessita. Daí o tratamento ser sempre personalizado. Muito bem. Imagino que está agora aqui a falar para uma novinha, porque está a falar para muitas. Sim. O que é que aconselha? Primeiro, se vai casar daqui a três meses, seis meses, quanto tempo? Menos, pode ser um mês, daqui a um mês, daqui a dois meses. Há tratamentos só rápidos? Sim, conseguimos. Então, se vai casar daqui a um mês, e quer ir melhor ainda, se vai casar daqui a um mês, e quer ir melhor ainda, não perca a oportunidade de conhecer a clínica Laskin, que temos uma variedade de tratamentos ao seu dispor, que com certeza o nosso foco são os resultados, e não vamos deixá-la ir para o seu dia C, sem os resultados que pretende. Portanto. Ficou muito bem, não quer trocar, eu vou para aí, vou falar de uma outra coisa qualquer. Mas, Diana, as pessoas podem ir, olha, eu venho cá, porque eu quero fazer a minha depilação a laser, mas aconselho, está bem, mas isso tudo bem, vamos fazer, mas temos aqui outras sugestões, e aconselham também as pessoas que procuram, até aqui outras sugestões, que pode ser interessante. O cliente normalmente procura-nos mais pela depilação a laser, apesar de hoje em dia já quererem enverdar depois também para outros tratamentos, no entanto, no acolhimento do cliente, mostramos, nós temos muitas vezes o cuidado também de mostrar a clínica, e mostrar o que é que lá se faz, ou seja, como é que nós trabalhamos. E aí as pessoas perguntam, ah, não sabia que faziam isto e aquilo, e como é que fazem? E lá está, saltamos de uns tratamentos para os outros, o cliente da depilação a laser, não é só o cliente da depilação a laser, já é o cliente do aumento da maminha, já é o cliente do tratamento da soluzite, da liposcultura, a própria curiosidade, as pessoas pensam, se não posso ficar melhor, porque é que é que fica melhor só numa coisa, e não vou ficar melhor em tudo. Esses tratamentos demoram muito tempo, porque às vezes, naquela fase final, porque falámos o mesmo, os noivos podem ir antes, com mais tempo de antecedência, mas naquela última vez, há muita coisa para decidir. Quanto tempo é que pode demorar, depende, depende do que seja dos tratamentos, mas quanto tempo? Nós, aqui nos tratamentos de depilação a laser, são tratamentos que fazemos entre 4 a 6 sessões, mais ou menos, uma sessão de um mês em mês, um mês e meio, um mês e meio em média. E leva quanto tempo é uma hora? Não, dependendo das zonas que vamos fazer. Não, já estou realmente... Dependendo das zonas, portanto, uma axila são 5 minutos, portanto... Na minha cabeça, vou dizer, ainda está um noivo muito peludo, é isto, esta imagem não se me sai da cabeça, portanto, estava... Ele numa hora está despachado, ele numa hora está despachado, está. Já, já pronto, com as noivas, no processo destes aumentos de maminha e das liposculturas, fazemos sessões semanais, está bem? Sim. Normalmente, no máximo, umas 10 sessões, portanto, são 10 semanas de tratamento. Mas também ficam lá uma horita, uma... Sim, sempre sessões de uma hora. Todos estes tratamentos de estética aumentam a autoestima. Exato. E isso é o mais importante de tudo. As pessoas não só ficam mais bonitas, como se sentem maravilhosas. Tem casos de... Tenho, tenho, Teresa. Que ficam no coração, não é? Sim. E então estes aqui das maminhas são tratamentos sempre que nos tocam, porque uma pessoa que não tem maminha não sente tanta confiança como aquilo que gostava, porque para essa pessoa faz diferença. Então nós estarmos a tratar a maminha, a pessoa acaba, vê-se ao espelho e diz Uau, Diana, eu já tenho uma maminha, eu sinto a minha maminha, isto é realmente uma grande alegria para nós nessa área. Na parte da gordurinha, a pessoa dizer-nos eu já consigo vestir as minhas calças que eu deixei de vestir há três anos. Isto enche-nos o coração. Isso, essa parte de apertar as saias e voltar a vestir roupa, que já não se fez há muito tempo, é melhor ainda do que roupa nova. Eu costumo dizer, não é? É sinal que se foi ao lugar. E de facto, hoje em dia, a pessoa tem que ter cuidado com a sua alimentação e tem que fazer exercício e tudo mais. Mas já há muitas formas de mais rapidamente e às vezes até com divertimento, porque isso é uma conversa e tudo mais, se pode resolver e ficar melhor. E uma noiva impecável. Eu já vi noivas gordinhas que vão muito felizes porque os noivos as adoram e adoram-nos assim gordinhas. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas se a pessoa tem a ambição e tem a vontade e o desejo de ir completamente escultural, tem que pedir-me uma ajuda, não é? Vamos fazer um brinde a isso. Vamos, um brinde a isso. Vamos fazer um brinde não só aos noivos, mas desta vez, mas à minha visita à vossa clínica, que tenha aqui umas coisinhas para ajustar. Vamos lá. Eu gosto, sempre faço um brinde e sempre fico surpreendida com o sabor agradável. Já sabem, a Diana Paixote já vem aqui connosco a explicar que as duas clínicas que existem lá a seguinte, uma que é em Pombal e outra que é em Odivelas, que podem ajudar, no caso de ser a noiva, a tirar umas gordurinhas, a acrescentar uma maminha, um bumbum, enfim, a ficar perfeita não só para o seu vestido de noiva, mas também para o seu noivo. E os noivos também podem ficar em Pelo, não no dia do casamento, só na noite de novos dias, mas podem, pela sua aldeia, o melhor possível, podem-se melhorar e as vossas mães e as madrinhas, toda a gente pode-se melhorar para aquele dia. Porquê? Porquê é que aquele dia é importante? Porque é o dia C, é o dia do casamento. Portanto, já a Sara dá a seguir, a Diana já contou tudo, agora tem que ir visitar. Podem começar por ir à plataforma. Estão em dois distritos. Vão lá à procura, em Lisboa e em Leiria. Legenda Adriana Zanotto